salve galerinha estradeira do youtube e aí galera belê tudo bem com vocês então galera como vocês devem ter visto aí no título do vídeo hoje é um vídeo de recebidos é ela lá atrás da câmera aqui as caixas ali então nós recebemos umas coisinhas aí tá e a gente quer explicar para vocês o que veio porque veio a história desses recebidos aí tá então vamos lá dá uma olhadinha mostrar para vocês e explicar o que a gente quer que vocês saibam sobre os recebidos sim vamos lá então olhar a gente tá curioso eu também tô quem mandou isso aqui pra gente foi a start do Brasil a start é uma firma que tem aqui em Itu São Paulo eles fazem ferramentas fazem lixa serra eles fazem uma infinidade de ferramentas e o porquê mandaram isso aqui para gente porque mandaram eu conheci uma pessoa e consequentemente batendo papo entre o assunto do canal né a vida da gente é o que a gente gosta de fazer viajar e eu comentei que eu construí um Uno Motorhome né aí como sempre a galera não peraí como aí você construiu o que um Uno Motorhome e nesse assunto com ele do Uno Motorhome eu comecei a falar ele falou pô você tem uma oficina e eu comecei a explicar de que forma que eu trabalho é mais ou menos para vocês entenderem que forma que eu trabalho o Elias o Elias é da Kombi Conga é um amigo nosso ele veio aqui esses dias trazer algumas coisinhas para a gente levar num evento que eles não iam ele olhou minhas ferramentas que estavam meio por aqui eu não tava só tava Dani é quando ele me encontrou ele falou que a pele pode parar para com aquelas ferramentas para ferramenta se paga ferramenta ferramenta tem que se comprar ferramenta boa e eu sempre comprei ferramenta da seguinte maneira quebrou minha furadeira eu saio na frente se no boteco tiver furadeira para vender eu compro uma furadeira precisou comprar uma lixa eu saio se na lojinha de papel de lixa para vender eu compro no primeiro lugar que eu achar eu compro então tá o que eu tava querendo explicar para vocês por que que está aqui me mandou isso aqui eu conversando com esse representante destaque nem sabia que ele era destaque e ele começou me falar Flória só que veja bem você trabalhar com ferramenta é de má qualidade acaba refletindo lá no resultado e acaba refletindo no esforço seu ali no trabalho seu para fazer as coisas e do nada passar surgiu esse assunto a gente falou sobre isso aí do nada passar alguns dias um outro representante da Starret entrou em contato comigo setor de marketing acho da Starret entrou em contato comigo e me falou que a Starret estava destinando umas ferramentas para mandar para a gente e nessas ferramentas é ele não ele não citou de fazer um vídeo de fazer uma uma troca com propaganda no YouTube eu só tô fazendo isso porque a gente gosta de passar para vocês o que de fato acontece e como a gente esse canalzinho é feito para dar dicas esse canal não é feito para dar lucro para ninguém nem para a gente é muito menos para empresas é eu falei não eu vou colocar assim eu vou colocar uma propagandinha porque eu quero comparar essas ferramentas aqui da Starret que eu como eu falei para esse representante a Starret eu conheço a marca eu sei que é uma é uma empresa boa a gente hoje tem costume de comprar os importadinhos aí os xinglingas que vem aí eles ajudam bastante são baratos mas é o que ele me falou eu vou te mandar essas ferramentas você vai experimentar essas ferramentas depois você me fala é o custo-benefício disso colocando em conto a sua mão de obra o que você é teve mais facilidade de fazer com elas e o resultado final da obra tá então vamos abrir as caixas galera vamos abrir filha a gente tá curioso abrir as caixas para a gente ver o que que tem aqui bom isso aqui eu já sei o que é a amostra né já tá mostrando já que que é isso filha você sabe o que é eu vendendo está em uma casa o cê bom hein é isso aqui limpa pro é no brilho fica protege contra ferrugem bola bom esse produto aqui ó que nem eu falei já comprei uma infinidade de outras marcas porque chega lá no boteco que tem eu esse aqui mesmo e o mais barato como é já aconteceu produtos importados que eu comprei disso aqui, de acabar o ar, o gás, não sei, que joga o produto pra fora, e você perceber que tem aqui dois dedos de óleo aqui dentro, do produto aqui dentro, e ele já não soltar mais o produto, tá? Você tem que fazer um furinho pra usar aquele óleo de qualquer jeito, ou seja, perdeu. Então, isso aqui eu já tenho experiência, que já tive problemas com os xinglings dali. Agora vamos pro médio. Agora vamos pra caixona? Vamos ver o que tem nessa caixona. É só no médio, sabe? Tem um monte de saquinho, de travesseirinho, pra Emily, tá? Tá show, José? Bom, primeira coisa, mais travesseirinho. Olha esse, Giro. Bem bonito. Olha que bagunça. Mais saquinha. Vem uma mochila, está aqui. Olha que legal, meu. Ela é minha. Essa é o quê? Pra colocar o quê? Ferramenta? É uma bolsa pra ferramenta. Olha que chique, bem. Aqui. Deixa eu ver esse filete. Ah, tinha um desses saquinhos na vovó. Tá aqui o negócio. Bom, filete. Vem essa aqui, né? Olha que legalzinho. Pra pendurar com ferramentas. Ah? Você pendura na parede, se você quiser. Adoro essas coisas que penduram. Vem esse mochilão aqui, hein? Mochilão é show. A mochila é o que eu uso, né, galera? Vem e forçar. Espera aí, gente. Show, bom. Show do bosta. Hum, legal, hein? Vamos fila. Ai, minha história. Galera, não vai notando muito a minha forma de chamar as ferramentas? Eu não conheço muito o nome, não. Eu vou inventando, eu vou falando. Eu tô lembrando os nomes das peças do carro, que você e o cabelo falam. Ai, cada nome esdrújo. Tem uma trena? A gente vem, peraí. Oi, amor. Aqui, ó. Você pode devolver a minha, né, que você pegou. Aqui, ó. Eram duas trenas. Aqui, ó. Comparando as nossas. Duas trenas. Quando a gente começou a construir aqui, o Alexandre catou minha trena, até hoje não devolveu. Agora uma é minha. Mentira. Ó, a trena é o seguinte, galera. Vou explicar uma coisa pra vocês. Qual o problema que eu tive com trenas? A trena, ela tem aqui, ó. Tira perto. Um joguinho aqui, ó. Consegue focar? Conseguiu? Deixa eu ver. Acho que conseguiu. Um joguinho. Pra quem que é esse joguinho aqui? Se você tá usando a trena encostada, ela tem que dar a mesma medida da trena puxando. Então, como já teve amigo meu que falou assim, pô, é as trenas que eu compro ventrinho com esse defeito. Não, não é defeito. Mas o que eu já percebi que aconteceu em trena que eu comprei. Porque trena eu já troquei muito. Eu não vou mostrar a marca, não. Eu já troquei muito a trena. Porque ela quebra isso aqui, ó. Não tô falando que da Starret não vai quebrar, mas a gente vai fazer o teste. A gente, conforme vai construindo, a gente vai tá mostrando pra vocês também. Hoje eu vou tá falando pra vocês a diferença que eu tô achando nas ferramentinhas que vieram pra mim aqui e as ferramentas que eu tenho, tá? E conforme a gente vai usando, vai passando pra vocês também. Se apresentar um defeito na ferramenta da Starret, vão sair nos vídeos nossos também. Tá? Como eu falei no começo, a gente não tá aqui pra mentir. A gente não tá aqui pra ganhar dinheiro com isso. Só que a gente tá pra curtir e passar essa ideia pros outros. Então o problema que eu tive com a minha trena é isso aí, tá? É... Subir nulo, essas coisas, nunca tive problema não. Porque elas quebram antes, não dá tempo. As minhas shingling. Tá? Então essa folguinha aqui, ela quebrar a lâmina dela. Então vieram uma, duas, três. Guarda o treminho. Guarda o treminho. Essa é a nossa. Ah, essa é a sua. Não, é que eu tava... Bom, estilete, galera. Uh, esse é o estilete que vem aqui. 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 Esse mamãe gosta. Bom, estilete. Vamos abrir ele. Ah. Estilete é o que a gente tá usando, né? É, estilete é o que a gente tá usando, né? A gente tá usando uma amarelinha. Eita, 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 eita. Bom. Vai de pertinho? Olha que bonitão. É. Se trabalhar com um estilete desse... Cadê o outro, filhinho? Meu papai. Aqui, ó. Se trabalhar com um estilete desse, um estilete desse aqui, ó. Qual que é a diferença de imediato? Que nem eu falei. Amanhã eu posso estar falando pra vocês. Eu não gostei desse estilete por isso. É uma que eu tenho mais recursos, ó. Tá vendo? Tem uma cavidade aqui, ó. Pra cortar alguma coisinha aqui e tal. E outra que, pô, veste na sua mão, né? Eu acho que vai ser bem melhor pra trabalhar alguns pontos com esse aqui. Do que com estiletinho. Nada mais precisão, né? Caraca, ó. Ainda mais se eu sei tamanho de mão aí. Ó. É, isso aqui é pra mamãe. Pronto. Esse aqui tá mais ou menos igual. Ah, eu vou ficar com as coisas velhas. Então tá. Isso aqui tá mais ou menos igual engatar uma SUV zero ou engatar o BIM, tá? Ó, que delícia. Tá? O nosso que tá BIM. Mas tá bom. É, mas ainda existe. Já serviu muito. Vamos ver o que tem mais. Ah! Uma coisa importante aqui, ó. Brocas. Com brocas, o seguinte. Vou contar pra vocês. Qual o meu problema com as brocas. Galera, aço, ele tem qualidades, tem uma numeração. Eu não sei, eu não lembro de ter comprado, acho que pode ser que um dia eu tenha comprado o Broca de Starrett, sim, lógico. Mas as Xing Lings que eu compro, elas queimam muito rápido. Tá? Aí, de repente, alguém vai falar. Mas, Capela, você forçou a alta velocidade da furadeira. A sua furadeira Xing Ling, não, mas não é. Eu tenho a minha furadeira Xing Ling, mas ela tem regular de velocidade. Eu sei disso, que Broca não pode aquecer, tem que trabalhar com baixa velocidade. Mas elas são muito sem vergonha. Elas queimam a ponteira delas fácil. Quebrar, então, nem se faz. Então, veio dois joguinhos de Broca que a gente vai estar usando e vai estar mostrando pra vocês. Se as Brocas da Starrett são boas, como dizem, de falar, eu já ouvi muito. Olha que legal as Brocas. Não tem diferença, Broca pra metal, pra madeira? Sim, Broca pra madeira, pra metal, é tudo diferente. Pra parede, vidha. São lâminas, ó. Láminas o que, Eduardo? São lâminas. Estiletinho? Ó, em inglês. Não importa assim. Agora o Alexandre vai mostrar o inglês dele pra você. É, então, ó. Então, vieram umas lâminas aqui, ó. São diferentes, ó. Tá vendo o formato dela? Tipo. Ah, legal. Tá lindo. Mas é pro estilete? É, é pro estilete. Muito bom. Olha, amor, o que vê aqui? É amor, amorzão ou amorzinho? Ele fala, amor, eu sei se eu fico toda toda pensando que é pra mim e é pra Emy. Ó, isso aqui é o que você falou pra mim esse tempo atrás, tá vendo? Ó, que da hora! Cinturão. Ah, amor, vai ficar muito chique. Cinturão pra você colocar ferramentas. Isso aqui é legal. Principalmente aqui em casa. A nossa casa é... A parte de cima é a casa, a parte de baixo é a garagem, é a minha oficininha, é a minha bagunça. A parte de baixo é a minha bagunça também que eu brinco aqui aí com a minha oficininha. Então aqui, ó. É um tal de subir essa escada e descer. Porque esquecer a ferramenta ou subir com um saquinho de plástico as ferramentas dentro e cair tudo pro caminho. Porque eu vendi todo o saquinho, rasgou, acontece muito aqui em casa. Verdade. Vai mexer lá em cima, monta a sua ferramenta que você vai usar, na cinta. Vai subir numa escada, ela tá na cinta. E o Alexandre é cheio de usar as coisas e guardar. É show. Aí depois ele vai usar de novo, tem que ficar pegando pra ir pra cá. Olha, colocar tudo aí, vai ser legal, hein? Vai ser legal. Muito da hora. Então, cinturão. Pula a cabeça. Ah, isso aqui. Isso aqui. Olha. Ah, como parece. Isso aqui. Não, não é barriga minha. Não, amor. É. Ó. Serra do papai, ó. Cuidado, cuidado, encostar na cara. Ó. Vamos começar a comparação. Olha que chique. Então, né? Então, né? Qual o efeito do arquinho de serra vagabundo? Vou mostrar pra vocês. Gente, eu conheço, né? É que nem meu amigo Elias falou que a pele, as ferramentas tem que ser... Elias, eu conheço, Elias. Eu prometo que eu vou mudar. Eu vou ter... Você vai ver na minha casa daqui uma oficininha mais bem montadinha, com ferramentinha de qualidade. Aliás, ainda não é igual a sua, lógico, né? É. O cara tem uma oficina na chácara dele. Olha, Elias. Cobre aí dele, Elias. Cobre aí dele. É. Tem uma oficina com elevador pra carro e tudo. Deus abençoe. E só traga alegria porque eles merecem muito o que eles têm. Merece. Então, gente, isso aqui, ó. Você coloca a folhinha... Ah, a folhinha está aí até lá. A folhinha está aí. Ah. Você coloca a folhinha aqui, ó. E ela tem folga aqui, ó. Aí essa folhinha de serra trabalha torcida. Aí ela estoura. Entendeu? Sem contar que você tem que pegar a chave pra apertar aqui, ó. Porque tá tudo, coitadinho. Guarda lá, filha. Vamos mostrar maldinho. Foi guerreiro isso daí. Foi. Você contempla a tela, foi guerreiro. Então, essa aqui, ó. Não vai ter... Vai ter um encaixinho de serrinha aqui, ó. Não consigo pegar no bagulho pra mexer. E aqui, você aperta na mãozinha. Tá? Pra serrinha aqui ficar mais firme. Bom, vamos testar ela, né? Vamos testar. Às vezes eu tô falando aqui que ela não tem o defeito X, por quê? Por quê? É... Eu conheço o equipamento da Stark porque ela é de tu e ouço muito falar. É... Sobre a qualidade da Stark também. Por isso que eu não falei. Só que elas vão aparecer no vídeo. Se eu tivesse errando ela e começar a quebrar fácil, eu vou falar. Gente, a... O arco de serra da Stark não cresce. Mas até então, a qualidade que eu conheço da Stark. Agora, essa aqui... A expectativa tá grande. Ó, e tem outra? Caramba! Ela é uma dor. Essa aqui é profissional. Até o peso dela. Gente, que chique. Ó, travinha aqui, ó. Não vou abrir agora não, que eu não vou quebrar nenhum. É? É. Tá vendo? Tá. Uou, dois arcos de pé. Aí, vamos ver o que veio aí. Eu tô mexendo aqui com o saco, tá? Quem não ouviu, eu tô mexendo aqui com o saco. Quem não ouviu, tá, galera? Ah, meu pai. É. Quem não ouviu, a Emely tá fazendo a limpeza. Aham, tá pegando o saco de um lado e currando o outro. Ô, isso aí é pra mim, não é? A Stark faz faca também, né? Pra eu picar... Eu mostro o seu... Meu cheiro verde. Quer ver? Sabe o que que ela ia falar? Que ia picar cheiro verde. Isso que dá pra cortar costelão. Melhor ainda, amor. Que eu não sei fazer costelão. Nos eventos que a gente faz lá... E aí, família Piloá, faz quinze, vinte costelões do chão. Faquinha pra gente trabalhar. Faca da Stark. Isso aqui é faca de cozinha. É. Mas eu trabalho uma coisa ali. O saquinho. Você é encarregado de tirar o saquinho. Eu coloco ela aqui pra ela não voar nada. Essa vai ser a faca do Ted, né? Então, não vai ser de casa. Olha lá. Olha, né? Fuzil. Fuzil que chama isso? Sei que não. Põe nos comentários aí. É. Pra mim, isso aí é uma espadinha de... Sei lá do que. É. Essa aqui daí é meu primo Lúcio. Que se eu falar em besteira, ele vai me xingar. É, tem um jeito certo de passar. O Lúcio, o tio Demo, hein? O tio Demo. O tio Demo também vai xingar. Se ele falar que fuzil, cara. Você é louco? Pra acertar o fio de corte. Mas deve ser assim. Fuzil. Olha. Acho que tem inglês aqui. Não vou ler não. Se não virou, se não virou, se não. Ah, vocês vão ficar morrendo de vontade de ver o inglês do Alexandre. Olha, vai mais, vai mais aqui. O meu inglês é muito fluente. Olha. Folhinhas de serra. Também vieram. Daquela... Daqui das... Os arcos de serra. Cadê o saquinho? Opa, mais sainhas. Opa. Olha aí. Vai vir mais. Opa, isso aqui é pra faca também. Deixa eu ver, deixa eu ver. O fuzil ali é pra acertar o fio do corte. E esse aqui, ó. Já vi aqui, ó. Olha a bonita, gente. É bem inscrito aqui, ó. Está escrito. Deixa eu ver. Está escrito, obrigado. Nossa, isso aqui acabou de quebrar. Verdade. Azeitando que ela gastou no meio. Deixa eu ver. Eu sou uma pessoa que eu não consigo usar faca sem afiar. Ela explodiu a nossa, velho. A gente tá lá na cozinha. Nós temos aqui dentro. Papai, isso aqui. Esqueceu de foto. Ah, você vai pegando. Você tem que pegar uma. O que tem que fazer? O que mais falta? Deixa eu ver pra mim fazer aqui, ó. Ah, depois dessa casa, gente, tem uma tia ali escondida, tá? Tem mais uma, filha. Ah, essa aqui é uma liminha. É uma lima. Tá? Você tem? Essa aqui é uma lima. Pra afiar. Enxada. Machada. Essas coisas. Colocar o cabinho nela. É uma lima. Afiar o machadinho do Rodrigo. Isso aqui é uma grosa. Acho que é isso que chama. Pra acertar madeira. Pra acertar madeira. Isso é legal também. Tudo que vem aqui é legal. Deixa eu usar. Tem uma caixinha bonitinha aqui. O que é isso aqui? Disco a brasil. São discos Aço, metal Disco de corte Isso aqui é para a lixadeira grande Eu não tenho essa ferramenta aqui Essa aqui eu não vou usar Então já, mas eu vou comprar Minha ferramenta Tá bom, filha? Como disse a Cintia Agora presentes, Natal Aniversário, Dia dos Pais Isso é só ferramenta Que eu não vou comprar Porque as que eu comprei foi uma porcaria também Eu não sei comprar Isso aqui que é pior Se a mulher comprando ferramenta ou carne para churrasco A Cintia falou isso pra velha Ele falou, mas eu já fiz isso Não deu certo Curadeira 110 E qual é o problema? Até agora eu não sei Que valeu foi a intenção, amor Ah, é só um negócio? Galera, isso aqui é um milho Meu Deus Comparar de tamanho Nossa, que mega nível Nível Bom, lógico Tem lugar que você vai precisar de um nível pequeno para trabalhar É, mas esse daqui Esse nível aqui é muito show, hein? E alumínio Eu adoro brincar com o do meu pai Então guarda o pequenininho de novo Então é um milível Caramba Então vamos espalhar aqui Que mega nível Eita, eita, eita Agora escassa você Então é isso aí que veio, galera Acabou, filha? Acabou, né? Acabou Isso aqui que veio Vamos arrumar aqui, pá A câmera aqui, olha Peraí, peraí E as latas do... Peraí, tem que jogar o lixo, sabe? Deixa tudo dentro da caixa, amor A caixa, deixa Vamos jogar o lixo M1 Esse aqui tem... Nossa, embaçou A vida inteira foi M1 Você falava em anticorrosivo É, M1 Aí apareceu um outro nome no mercado Agora ele está tomando a fama do M1 Mas esse aqui é o mais antigo É igual maisena, né? É, igual maisena, igual bombril É... Esse aqui eu conheço o produto O outro Não sei se não usei Só usei o xingling dali E a bolsona aqui, grau Opa, tem a bolsona e... Opa, caber tudo aí? Solta um pouquinho pra pôr por aqui E vai aqui a bolsona E a bolsona aqui Todos os produtos Isso aí Foi isso aí que a Starz nos mandou Que bom Eu vou usar muito essa manchina Ó, o que o papai mais aleijar é o negócio pra cintura Né, papai? Né? Uhum, também Muito legal Bom, galera Então foram esses aí os recebidos Que a Starz do Brasil mandou pra gente Valeu aí, Starz Muito legal É, a gente agradece aí a Starz Por ter mandado aí os produtos Pra gente fazer o teste A gente agradece a confiança deles no canal nosso aqui Nosso humilde canal A gente vai estar divulgando aí, ó Conforme vai usando Vai estar mostrando A qualidade da ferramenta deles Se tiver algum defeito A gente vai mostrar também Porque a Starz é uma empresa séria Então, com certeza Se tiver algum ponto fraco aí Eles vão estar corrigindo, né? Acredito eu Mas é isso aí, galera Compartilha E se inscreve, tá? No canal E deixa like E deixa like Falou, galera Beijo no coração Até mais Fiquem com Deus Beijo, 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 galera Partiu E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto